É galera, Lula sancionou o marco legal dos games na última sexta-feira dia 3 de maio de 2024 e aqui nesse vídeo a gente vai ler o editorial que eu publiquei lá no Drops de Jogos e dizer pra vocês de quem realmente foi a responsabilidade, tem muitos fãs do Kim Kataguiré aí nos comentários enchendo o saco por conta do Lula, mas eu acho que vocês deviam dar o like aqui no vídeo, compartilhar nas redes sociais pra que todo mundo possa acompanhar o que a gente tá abordando nesse vídeo e não esqueça pra gente poder acompanhar todas as informações necessárias, meus queridos e minhas queridas eu escrevi esse editorial aqui explicando o que é o avanço do marco legal dos games e quantas pessoas estiveram por trás do seu trabalho, sem mencionar nomes, tá gente? tem outros textos circulando, inclusive tem um texto muito bom que eu tô vendo se eu vou publicar esses dias sobre as mulheres que se destacaram na aprovação desse marco legal mas eu escrevi esse editorial aqui marco legal dos games como lei é uma vitória da coletividade nossa posição sobre esse assunto, vamos lá abre esse texto com duas colocações apesar das fotografias de políticos que o abrem não mencionarei nomes nem do presidente da república, nem de deputados, senadores, entidades do setor ou atores públicos específicos, a ideia desse editorial não é ser injusto com ninguém por isso vou direto aos fatos por ter acesso a algumas informações antes que viessem a público este Drops de Jogos tomou uma decisão arriscada, porém consciente com os dados em mãos, decidimos nos manifestar pelo apoio ao melhor texto do PL2796 o marco legal dos games essa manifestação envolveu chamar o que é aposta de aposta apontar outros parlamentares que agiram nos bastidores para tornar a sua aprovação viável não ficar só nos holofotes, denunciar e fazer jornalismo pagamos um preço caro por isso, que não acabará nesse editorial mas é o mesmo preço que pagaram as pessoas que viajaram do próprio bolso até Brasília para evitar uma catástrofe propagada pelas apostas digitais pessoas que bateram na porta do gabinete de senadores pessoas que encheram o saco da assessoria do presidente da república pessoas que trocaram mensagens com o ministro da fazenda de direitos humanos, com quem tinha número no whatsapp salvo pessoas que informaram umas às outras sobre prazos, trâmites legais e possíveis obstáculos a vitória do marco legal dos games é uma vitória da sociedade civil os políticos, nesse caso, agiram como deveria ser em qualquer regime democrático foram porta-vozes da população isso aqui é muito importante, tá gente? antes de atribuir a qualquer político a função da política a função de um parlamentar, a função de um presidente da república a função de cada um dos poderes é ser porta-voz da população quase, por muito pouco e vocês vão ver em reportagens mais recentes que eu vou publicar quase que esse marco legal vira um outro troço na verdade para livrar a aposta de imposto foi isso que estava em jogo nessa discussão toda e por isso muita gente muita gente, inclusive, que não tinha tanto conhecimento de política se envolveu nessa discussão buscando o melhor texto buscando o texto que realmente represente os desenvolvedores de jogos foi isso que estava em jogo justamente nessa questão toda agiram por ideologia sim mas também por questões técnicas de indivíduos que podem melhorar a sociedade brasileira o marco legal dos games acontece no mesmo período histórico de outros marcos legais o marco civil da internet de 2014 e a discussão de um marco para as redes sociais que ocorre neste ano o Brasil se coloca na vanguarda da tecnologia com um marco que reconhece o seu ecossistema de desenvolvimento de jogos e agora precisa lutar para a implementação dos artigos do PL 2796 no que depender deste drop de jogos a defesa da cena brasileira de jogos eletrônicos seguirá irrestrita e aqui tem algumas imagens de acadêmicos de representantes das associações regionais da associação nacional do Instituto Alana políticos que estiveram diretamente envolvidos foi uma vitória da coletividade é um marco técnico que não envolve diretamente eu achei muito bom alguns fios que foram postados também nas redes sociais não envolve diretamente redução de impostos mas sim se ele for implementado em sua plenitude se ele for implementado no sentido de tornar a nossa indústria nacional mais competitiva os dev kits reduzidos para vir para cá ou seja, você pode ter por exemplo uma produção internacional que passe também pelo Brasil se a gente tem também incentivos para que esses jogos circulem nas escolas que eles circulem também como produtos terapêuticos que eles tenham uma aplicabilidade maior na sociedade você pode ter como consequência maior circulação maior consumo maior incentivo menores preços a circulação ele passa a ser um produto que é um ativo estratégico do estado eu fiz uma reclamação inclusive numa entrevista do Globo que eu falei isso o governo Lula tinha que agir com mais contundência em torno de melhorias do cenário de games porque o cenário de games é uma questão estratégica o Japão os Estados Unidos e a China não tem as maiores indústrias as maiores empresas na verdade de games por uma coincidência são ativos estratégicos são ativos que geram desenvolvimento em outras indústrias em outros mercados então é por isso que o governo federal tem que olhar com outros olhos que o parlamento tem que olhar exatamente como ele olhou nesse marco legal com exceção dos parlamentares que infelizmente estavam vendidos para as bets que infelizmente estavam vendidos para um mercado na verdade que foge de regulação e que não traz tantas divisas para o país os outros parlamentares de esquerda de centro de extrema direita que entenderam que esse setor é um setor onde gira muito dinheiro e gira muito capital humano essas pessoas precisam ser melhor ouvidas e essas pessoas precisam articular mais com as pessoas que efetivamente entendem do assunto e estão nesse mercado foi uma vitória de todos nós uma vitória também deste site aqui não fomos os responsáveis pela aprovação na verdade foi um conjunto de fatores que levaram Lula a assinar que levaram a Câmara a não o Senado a não aprovar um texto péssimo que levaram a Câmara a elaborar melhor o texto foi uma série de fatores é um esforço coletivo porque sem esforço coletivo sem atores diferentes agindo pessoal a gente deixa tudo na mão dos políticos e os políticos vão fazer aquilo que atende aos seus interesses mais imediatos aos seus interesses mais mesquinhos inclusive com a própria sociedade e não vão fazer o trabalho corretamente é só a pressão é só a vontade coletiva é só o ideal coletivo que efetivamente muda as coisas e muda as coisas para muito melhor eu vou gravar mais vídeos sobre isso inclusive eu fiz uma live enorme aqui no canal que eu vou fatiá-la em cortes que eu fiz a leitura completa do PL2796 e aí vocês vão entender passo a passo o que que significou a aprovação desse marco legal dos games o que que significou o avanço dessa pauta na Câmara no Senado nas casas legislativas no poder executivo e eu tenho certeza que o poder judiciário também agora vai lutar para a plena implementação dessa lei meus queridos e minhas queridas vitória coletiva de todos nós mais materiais serão registrados aqui no nosso canal e eu agradeço aos novos inscritos e as pessoas que confiam na seriedade do meu trabalho tá bom queridos e queridas vida longa e próspera cuidem cuidem dos seus até mais tchau tchau e aí e aí e aí